A Digital Games está com um plano anual e mensal semelhante ao Xbox Game Pass, valendo também para o Playstation 4. Você terá acesso a mais de 100 jogos, incluindo lançamentos e poderá alternar entre um e outro sempre que quiser. Links da loja e número do WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, estão na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado para vocês. Hoje falando sobre um trailer que chegou nessa semana aí para a gente. Uma coisa inacreditável chamada Project Awakening. Vamos comentar tudo o que a gente sabe até agora e um pouquinho desse trailer. Então se você já curtiu esse vídeo, vai deixando seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, pô, está esperando que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então time, saiu esse trailer desse jogaço, até agora com o nome de Project Awakening. É um jogo que vai ser desenvolvido pela Psy Games. É a mesma desenvolvedora que criou Dragalia Lost, um puta de um RPG pelo que mostra. Eu gostei muito do trailer, me lembrou muito uma pegada Dark Souls e ao mesmo tempo Monster Hunter. Eu achei irado o tamanho do monstro, eu achei irado toda a parte de locomoção. Parece que está sendo muito bem feito. O primeiro trailer foi revelado durante o evento da PlayStation Line Up Tour, uma espécie de aquecimento para a Tokyo Game Show. Os gráficos são impressionantes, são lindíssimos. Realmente é um mundo medieval mais realístico um pouco. Parece que é o Monster Hunter World, no caso. Porém, com toda aquela pegada de caçar monstros gigantes. As armas são mais curtas e tudo mais, tem um escudinho mais normal, bem medieval mesmo. Só que, como eu disse, com aqueles monstros gigantescos, com aquele combate ser frenético. E ainda lembra um pouco, pelo menos eu vi, a movimentação me lembrou um pouco dos Dark Souls mais modernos. Para mim, realmente, o protagonista ali, no caso, ele enfrenta um dragão. Um dragão menorzinho, no caso. Não é um dragão estilo um Fatalis. Não é nada do tipo. Não é um Elder Dragon lá do Dark Souls, tampouco. É um dragão menorzinho. E eu achei muito legal que o suposto combate é muito legal. Tem partes de cutscenes, com movimentos de gameplay, pelo que eu vi. É muito, como eu disse, o estilo de luta parece ser muito similar ao de Dark Souls, ao de Monster Hunter. Com muita esquiva, tem que ter muita paciência para saber quando receber, como se portar diante do inimigo. Foi, como eu disse, foi só um trailer. Ainda sem previsão para lançamento. Vai ser um exclusivo para a Playstation 4. Eu acho que eu não falei isso antes, mas vai ser um exclusivo para a Playstation 4. Eu achei bem legal mesmo. O jogo, acho que promete muita coisa. Tomara, tomara que não vire um outro jogo cancelado, como a gente viu aí, com Scalebound. Scalebound, que também prometia muito ser um tipo de jogo assim do caso. Porém, eu acho que não. A Project Awakening deve receber mais detalhes agora durante a TGS, a Talk Game Show, que vai ser realizada entre os dias 20 e 23 de setembro. Tá ok? Eu acho que a gente tem aí uma nova IP na cena do nada, sem nenhuma esperança. Não havia nada. Agora a gente vai ter, poxa, uma puta de uma IP para sair ainda, eu acho, para o Playstation 4. Antes da... Deve ser uma das últimas IPs a chegar para o Playstation 4. Creio eu que no mínimo 2020 para esse jogo começar, pois só foi revelado agora. Não tivemos nenhum detalhe, nem mesmo na E3. Guys, queria só mesmo falar sobre esse jogo. Eu achei muito legal, pois pega dois jogos, eu acho, que eu gosto muito, que seria Monster Hunter e Dark Souls. Junta, faz um copilado e vai dar nesse puta jogo que parece ser o ainda não denominado, porém, até agora chamado de Project Awakening. Caso tenham curtido esse vídeo, deixe seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, pois o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou Buda Gang, aquele abraço e fui!